Bom dia amigos, amigas, começando aqui mais um Notícias Comentadas pelo nosso canal podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco, e trazendo informações, alguns respingos ainda da semana passada pra cá. Dentro das notícias comentadas, não, não vou me estender muito pra falar sobre o frio, ou como alguns estão chamando aí, a super frente fria, etc e tal, porque, na verdade, eu até o momento não vi nada surpreendente, não vi nada muito diferente daquilo que a gente já habituou de ver em outros momentos, em outros tempos, inclusive já vivenciou. Então, ao menos que essa nova, entre aspas, frente fria, traga neve pra Goiânia, eu, a princípio, não vou me surpreender com nada. Ah, porque nevou no sul do país? Gente, isso era mais do que esperado, né? Mesmo aqui na Serra da Mantiqueira, algumas regiões, também, se acontecer algo do tipo, se chegar a temperaturas negativas, o que quer que seja, isso é mais do que esperado mesmo pra região. Então, e por favor, eu não tô descartando, não tô negando as questões referentes a aquecimento global, tanto é que a gente tá vendo aí, mundo afora, muita coisa estranha, muita coisa diferente acontecendo, não tô negando os impactos do aquecimento global, mas relacionado aqui ao Brasil e, principalmente, aqui com a nossa região, o que a gente tá verificando, vamos combinar que não tem nada de muito diferente do que já vivemos em outras épocas e estamos vivendo agora, evidentemente. Então, por favor, sem tantos alardes, sem tantos, ó, a super frente fria, ó, isso, aquilo, é evidente que a gente precisa ter sempre a questão da solidariedade, isso independente do inverno, do verão, da primavera, do outono. Então, aqueles que puderem encaminhar um morador de rua que queira pra um abrigo, aconselhá-lo, ajudá-lo, aqueles que puderem ajudar uma família, doar uma cesta básica, doar produtos alimentícios energeticamente calóricos, não calóricos no sentido ruim, mais calóricos no sentido da energia, de justamente garantir uma queima aí calórica pra essas famílias se sustentarem de forma saudável, de preferência, né? Não vai entupir nego de gordura e de açúcar também, esse papo de que pobre come qualquer coisa é mentira, né, Guilherme Zóquio? Grande amigo aí, um abraço. E, claro, a questão da solidariedade, doi roupa, cobertores, produtos aí que possam auxiliar no aquecimento dessas famílias, ou mesmo daqueles que não têm condições. vi igrejas como as comandadas pelo padre Júlio Lancelotti abrindo aí o seu terreno pra abrigar moradores de rua na situação de frio, então, claro que tudo isso é necessário. Agora, sem alardes, você que está na sua casa, quentinho, podendo tomar um banho fervente e ficar debaixo aí do seu aquecedor, sem ficar com esse alarde de ó, é o maior frio que eu já vi na minha vida, nossa, nunca tivemos um frio desses no Brasil. Menos. Menos. Mas, bora lá, então. Algumas questões que eu queria tratar aqui, pensar sobre o tal fundo eleitoral, aquela história de que era 2 bilhões, o congresso queria 6 bilhões e piriri pororó, o presidente falou que ia vetar, não, porque de mim não passa, sou muito macho, blá, 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 e aqui a gente sabe como que a coisa funciona, como que é a negociação política e os interesses que há por trás. Aliás, parte dos seus apoiadores, inclusive, votaram favoravelmente ao projeto, que, inclusive, aumentava o fundo eleitoral. Vieram com uma desculpa esfarrapada de que não, porque o projeto englobava isso, englobava aquilo, porque tinha outras questões a se considerar. Aí a gente teve que votar, mas repudiamos, a gente aprovou, mas repudiou. A gente aprovou a contra gosto. A gente vai ganhar, mas nós não queríamos ganhar. Ainda mais o PSL, que é um, se não atualmente, o maior, creio que seja o maior partido atualmente na Câmara. O PT teve umas questões aí, estava empatado lá, mas houve uma mudança de cadeiras. Enfim, o PSL atualmente é o maior na Câmara e, consequentemente, tende a ganhar ainda muita coisa com relação a isso. Vamos ver a dança das cadeiras aí como vai ser. De qualquer forma, o PSL continuará sendo um grande partido no quesito Câmara dos Deputados para 2022 e isso vai garantir bastante do repasse. Então, parte aí desses 4 bilhões que, a priori, foi o que o presidente Jair Bolsonaro sancionou, é o que parte disso daí vai consideravelmente aí para o Partido Social Liberal e, parte deles, apoiadores também do presidente Jair Bolsonaro, além de apoiadores de outros partidos como o PTB lá, né? O Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson de lutas aí. Ai, falo nada. Mas, vamos lá, né, minha gente? Outra coisa que eu queria ponderar sobre a questão do repasse, eu acho realmente um absurdo, um dinheiro sem propósito, um gasto aí desnecessário. Acho até que precisa haver realmente um fundo público. Eu acho que, né, podemos abrir aí para discussão, mas eu acho que deveria realmente haver, sim, um fundo público, mas com um teto bem mais baixo do que esse e que destinasse dentro das regras do jogo aí para os determinados partidos ou que distribuísse de uma forma mais democrática, talvez, ou assim, assado. Enfim, isso a gente pode discutir num outro momento. Mas eu não sou contra o fundo público de campanhas eleitorais, mas eu, a princípio, e isso já era uma pauta particular contrária ao que grande parte da esquerda defendeu, eu não sou contra o financiamento privado de campanha. Porque, antes de tudo, eu acredito que a decência, a honestidade, a prática política vem de você, político. Não fazendo propaganda aqui dos outros, mas pegando o caso do PSTU. Até onde eu acompanho, até onde eu sei, o PSTU não aceitava, pelo menos o PSTU nacional, o grande corpo do PSTU, não aceitava e nunca aceitou dinheiro privado, investimento privado, ao contrário do que o PT tanto fez, assim como o PSOL, entre outros partidos de esquerda que depois pressionaram contrários ao investimento privado de campanha. Os partidos de direita eram mais do que esperado mesmo que eles tivessem os investimentos privados de campanha, já que a lógica deles é fazer a política para privilegiar esses grupos, o famoso quem paga a banda escolhe a música. O que não deveria acontecer era os partidos de esquerda entrarem nessa lógica, mas entraram, gostaram e fizeram a farra que a gente acabou até mesmo vendo e depois tentaram subverter a lógica falando que não, então vamos proibir. O problema da corrupção é o fundo de campanha, é o investimento em campanha, são as verbas de CNPJs, de empresas privadas. E depois provou-se que não é bem assim, que o buraco é muito mais embaixo. A lógica deles então era, ah, eu não sou corrupto porque eu sou corrupto, eu não roubei porque eu quis, eu roubei porque o dinheiro estava lá. Então é um absurdo isso. O PSTU, repito, não sou do PSTU, não estou fazendo propaganda aqui dos outros, mas a gente tem que trabalhar com a verdade. No que tange a empresas privadas, ao famoso, ah, o dinheiro estava lá, o PSTU não pegou o dinheiro porque o dinheiro estava lá. Aí vem outros partidos de esquerda e falam que, ah, como podia na época, então a gente foi atrás das empresas, aceitamos financiamento porque estava lá, porque podia. Então eu acho que a coisa começa em você respeitar os seus princípios políticos e ideológicos. Dos partidos de direita, dane-se eles que peguem aí milhões, bilhões das empresas privadas e mostrem ao público o que é, de fato, a política deles e os grupos que eles realmente representam e defendem os interesses. Eu acho que seria até interessante para mostrar mesmo para a população às claras qual que é a jogada aí de cada um, ao invés de ficar dependendo tanto de dinheiro público como a gente está vendo esse absurdo agora de mais de 4 bilhões para as campanhas eleitorais. Mas, repito, que fosse um teto aí até de 1 bilhão, vai, para poder distribuir e cada um se vira como der, porque você também ainda pode recorrer aos CPFs, as doações por CPFs, e cada um vai como achar melhor. Justiça seja feita, né, claro que tem toda uma polêmica por trás, o Partido Novo, ele não pega o dinheiro público. Ele até é obrigado a receber pela questão constitucional, mas, segundo ele, utiliza a verba para outra coisa. Aí vai de cada um também, se você não quiser utilizar o fundo público, vai como você também achar melhor. Se você consegue se manter apenas com doações por CPF, isso vai dar a política de cada um. Eu estou me estendendo um pouco nesse assunto, porque ele realmente dá pano para a manga, e para além disso, e vou só deixar esse ponto aqui para a gente pensar, refletir, porque senão o assunto vai se estender até mais tarde, existe também o financiamento indireto, que a gente sabe muito bem como a coisa pega. E, aliás, não estou dizendo que isso não exista em outros estados, em outros municípios, mas a gente sabe como que aquela turma da Câmara de Vereadores e da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro é eleita. financiamento indireto de campanha. E não estou negando que não tenha isso em São Paulo, que não tenha isso em Minas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, e tantos outros lugares e todos os demais lugares. Mas a gente sabe que lá o bicho pega. Carnaval, jogo do bicho, estelionatos, mexidinhas aqui, rachadinhas a colar. A política é pesada. Mas, tocando o barco, recebi aqui umas informações também, falar, voltar nossas atenções com relação à Covid, e deixou bastante gente preocupada. Inclusive, recebi isso justamente do meu colega, o Guilherme de Almeida Soares, que, embora não estuda mais na Unital, a Universidade de Taubaté, mas, por ser aqui da região, evidentemente, ter amigos que provavelmente ainda estudam, que seguem com o calendário letivo normal lá, está aqui publicação oficial da Unital, dizendo que o calendário letivo do segundo semestre está previsto para começar dia 2 de agosto, ou seja, já na semana que vem, com atividades remotas de acolhimento e integração dos alunos. A expectativa é de que as aulas teóricas presenciais sejam retomadas a partir do dia 9 de agosto. Um novo ato administrativo, com informações complementares, está previsto para ser publicado até o final de julho. A Unital reforça que todo este planejamento tem como parâmetro a situação atual da pandemia no Estado de São Paulo e as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus. No caso de alterações no cenário atual, a universidade poderá promover os ajustes necessários, sempre priorizando a segurança de seus alunos, professores e funcionários. Aí vem na sequência, da qual eu dou aqui o meu apoio, o canal aqui dá o seu apoio, o comentário da Lívia Matias, é o nome de Instagram, de conta do Instagram dela, respondendo, não concordo com tamanha e responsabilidade, não recebi nem a primeira dose da vacina ainda, não moro em Taubaté, como lidar com o transporte junto às demais pessoas? Absurdo. Aí vem aquele questionamento e a Unital, inclusive, prevê que com vacinação e conseguindo respeitar o distanciamento de um metro por pessoa, vai buscar ter aulas com 100% de participação dos alunos de forma pessoal. Eu estou achando que isso ainda é imprudente, pelo que a gente vem acompanhando aí nos índices, claro que as notícias estão sendo relativamente favoráveis, a vacinação está ocorrendo, um pouco mais firme em alguns lugares, um pouco menos em outros, para aqui, recupera ali, mas o importante é que está ocorrendo e a gente tem relatado pesquisas mostrando o quanto as vacinas têm sido eficazes. Ainda assim, toda a proteção é recomendável, toda a segurança é recomendável e acreditamos que a Unital, assim como outras faculdades, não estão ponderando corretamente essa questão de já retornar com as atividades agora em agosto. Talvez fosse o caso, creio eu, de esperar mais até o final do semestre, como muitos estabelecimentos, muitos lugares estão fazendo, para poder realmente começar uma aglomeração, chamemos assim, de estudantes, de universitários e também em quaisquer outros grupos. Acho que era uma medida interessante para garantir aí a resguarda, a salvação, a proteção de todos os demais. Isso, claro, é o que a gente espera que façam, é o que a gente deseja que aconteça. A Univap, até onde a gente sabe, está tomando uma medida mais prudente nesse aspecto, mas ainda assim, outras faculdades estão indo na mesma linha da Unital, o que torna a situação um tanto quanto preocupante. Fechando aqui o nosso notícias comentadas de hoje, uma nota que chamou a atenção de muita gente, eu vou com a informação inicial que recebemos e depois já passo aqui para para o desfecho dela. Recebemos aqui da turma do senhor Galo de Luta, o Paulo Lima, também conhecido como Galo, uma nota à imprensa dizendo que, conhecido como Galo, Paulo Lima se apresentará amanhã, ou seja, ontem no caso, quarta-feira, dia 28, ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro, em São Paulo, que investiga o incêndio contra a estátua de Borba Gato ocorrida no último sábado. O intuito é colaborar com as investigações de forma espontânea, mesmo que haja um mandado de prisão expedido em seu desfavor e apresentar sua versão sobre a suposta participação no ato. O que é que aconteceu? Aconteceu que ele participou, ele de fato foi até a polícia, não vou dizer que se entregou, porque isso seria um tanto quanto delicado afirmar, mas, de qualquer forma, se apresentou de forma espontânea, ontem, no dia 28, por volta das 13 horas, e o que segue na nota eu vou ler aqui na íntegra. A decisão que decretou a temporária saiu momentos após ele ter se apresentado. O mandado de busca e apreensão para a residência de Paulo havia sido expedido para o local errado e Paulo apresentou seu endereço correto, autorizando e possibilitando a entrada em sua residência para possíveis buscas. Além dele, Danilo Oliveira Ubiu compareceu de forma espontânea para auxiliar nas investigações e assumir sua participação no ato. Para aqueles que dizem que a gente precisa ir por meios democráticos, o objetivo do ato foi abrir o debate. Agora, as pessoas decidem se elas querem uma estátua de 13 metros de altura de um genocida e abusador de mulheres, comentou Paulo na ocasião. A esposa de Galo, Jéssica, também esteve presente para colaborar com as investigações e foi surpreendida com a expedição de mandado de prisão temporária em seu desfavor. Jéssica sequer estava presente no ato político do dia 24 de julho e tem uma filha de 3 anos de idade com Paulo, também detido nesta data. A equipe jurídica do escritório Jacobi Lozano acompanha o andamento do processo e pode dar um novo depoimento em breve. E até a gravação desse material, desse Notícias Comentadas, não temos mais novidades sobre o caso. A questão é que, como eu já disse outras vezes, não aplaudo a manifestação em si, tudo bem, mas eu não aplaudo o incendiamento, a queima da estátua de Borba Gato, apesar de já esperar que isso fosse acontecer mais cedo ou mais tarde, devido aos últimos processos de luta, o acirramento de consciência social que vem atingindo as classes, porém, talvez a gente pudesse ter discutido, aberto esse debate de outras formas. E, a princípio, não entendi qual foi a postura aí do Paulo, do Galo, mas, de qualquer forma, ele foi se apresentar espontaneamente, não queria esconder nada da polícia, mas também não dava para esperar que algo muito diferente disso fosse acontecer. Independente disso, nós do canal Mesa de Debates defendemos a sua libertação e, claro, a não perseguição a todos os demais envolvidos nesse ato, nessa atitude. De qualquer forma, cabe agora saber o que é que a justiça vai determinar e quais serão os próximos caminhos dessa história. Mas, antes de tudo, fica aí a discussão e as manifestações seguirão. Logo, logo, teremos mais informações a respeito e todos na luta e, claro, esperamos que nenhuma arbitrariedade seja cometida, evidentemente, por conta desse bizarro evento. Mas, vamos seguindo, então, minha gente. Obrigado aí por vocês que estiveram nos acompanhando. Comentem aí, compartilhem, ajudem aqui o nosso canal a crescer e, claro, tragam mais informações, tragam mais pessoas para estarem aqui nos acompanhando. A participação de vocês é sempre muito benquista. Vamos lá, então, um ótimo final de semana, um ótimo resto de semana e tocando o barco.